Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueça do nosso sorteio, dia 13. Pra você concorrer, você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E nos comentários abaixo dos vídeos, deixe o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Só assim você vai estar concorrendo. Vou passar uma poderosa oração pra você que está sofrendo porque foi abandonado ou abandonada. O seu amor talvez já esteja com outro. E você, além de sentir humilhado ou humilhada, está decepcionado ou decepcionada. Não sabe mais o que fazer. Mas se você quer o seu amor de volta, faça essa poderosa oração durante 13 dias. Quantas vezes, quantas vezes você sentir vontade por dia, agora? Você deve fazer com fé e pensamento positivo. Você deve mentalizar você e o seu amor feliz. Mentaliza como se hoje você já estivesse sendo feliz com essa pessoa. Faça a mentalização da forma que você deseja estar com essa pessoa. E aí, você, com tudo isso na mente, vai fazendo a oração. E deixa nas mãos dessa poderosa pomba gira. Tá bom, meu bem? Que você vai ver o resultado imediato. Se você fizer da forma que eu te ensino. Pra não estar certo, meu bem, só se existir uma energia negativa, uma magia negativa na tua vida. Porque se existir alguma magia negativa, atrapalhando a tua vida ou o teu relacionamento amoroso, aí é só trabalhos espirituais pra resolver. Tá bom, meu bem? Mas faça a oração com fé. Antes de passar a oração, eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal. Tudo é fé, tudo é crença. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha lição e vai estar aprendendo novas magias e novas orações. Tá bom, meu bem? Então, meu bem, faça a oração comigo. Salve, Umbanda! Salve, senhoras, pomba gira! Saravá, Umbanda! Eu, fulana de tal, venho nessa hora e lugar chamar pelas tuas forças da rainha da rainha da rainha da rainha da rainha da paixão, libido e desejo, para que fulano de tal, meu amor, o homem da minha vida, que está escapando do meu laço, possa ser novamente laçado, preso, acorrentado pelos nós espirituais, para que seja como a minha sombra, para que esteja em minhas mãos, me desejando, me querendo, me amando e me fazendo feliz. Eu, fulana de tal, sou dona do meu destino. Me coloco em comunhão, com as forças adormecidas, sabendo que sempre poderei e posso contar, pois só quero meu bem e não me interessa a quem. Venho de alma solicitar às senhoras da escuridão que possui a luz dos meus desejos que ardam só com a minha imagem. Que minha lembrança faça fulano de tal arder em desejo. Que seus sonhos sejam somente comigo. Pelos poderes aqui invocados de Lilith, que seu mental seja invadido, fulano de tal, por todos os lados, e que esse ciclo comece a vigorar agora. Quero fulano de tal por tempo ilimitado e louvo as forças da escuridão. Agradeço com a força das minhas lágrimas às senhoras que pararam e presenciaram o meu pedido. Clamo e suplico pelo fogo, pela terra, pela água e pelo ar. Clamo e suplico pelo meu desejo que arda em chamas. Ó, querida Lilith, minha deusa, atenda o meu pedido. Urgentemente, traga fulano de tal para os meus braços. Ó, rainha da paixão, do libido e do desejo, quero que fulano de tal, o meu amor, o homem da minha vida, que está escapando do meu laço, possa ser novamente laçado, preso, acorrentado, pelos nós espirituais, para que seja como a minha sombra, para que esteja em minhas mãos, me desejando, me querendo, me amando e me fazendo feliz. Eu, fulana de tal, sou dona do meu destino, me coloco em comunhão com as forças adormecidas, sabendo que sempre poderei contar, pois só quero o meu bem e não me interessa a quem. Eu, fulana de tal, venho de alma solicitar às senhoras da escuridão, que possui a luz dos meus desejos, ardam só com a minha imagem no coração de fulano de tal, que minha lembrança faça fulano de tal arder em desejo e que seus sonhos sejam somente comigo. Pelos poderes aqui invocados, a senhora Lilith, fulano de tal, que seu mental seja invadido por todos os lados e que esse ciclo comece a vigorar agora. eu, fulana de tal, quero esse homem por tempo ilimitado e louvo as forças da escuridão. Agradeço com a força das minhas lágrimas e as senhoras que pararam e presenciaram os meus pedidos. clamo e suplico pelo fogo, pela terra, pela água e pelo ar. Clamo e suplico pelo meu desejo que arda em chamas. Ó, querida Lilia, Lilith, minha deusa, atenda o meu pedido. assim eu quero que assim seja, assim será e está decretado, decretado está. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.